Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Maravilhas de Baby! Na nossa aula de hoje, nós vamos pintar uma menina sentada na areia da praia. O destaque da pintura será a roupa dela com estampa de oncinha. Então, fiquem todos ligados e vamos ao vídeo! Bom, pessoal, então vamos iniciar com a mistura que eu fiz, tá? De amarelo pele com branco, pra fazer a areia, tá? Vou fazer esse fundo aqui primeiro, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar todo o risco. Se na hora da edição eu perceber que não dá pra vocês visualizarem bem, observem que vai estar, então, sendo colocado por cima da pintura o risco, tá? Eu vou, de vez em quando, sobrepor o risco pra vocês enxergarem e terem uma noção melhor onde está todos os detalhes, onde se passa a tinta, tá? O que eu vou fazer aqui, gente, eu coloquei de um lado só do pincel, vazou um pouquinho, mas eu posso tirar o excesso, tá? E com essa mistura eu vou aproximar aqui toda essa parte do chão mesmo. Eu vou começar desse lado esquerdo pra fazer essa areia. Então, pessoal, é... Como aqui eu vou fazer um tamanho, tá? Um pouco maior, eu vou aos poucos, sempre, 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 eu vou colocando próximo do desenho, e puxando ele, assim, nesse sentido do chão, porque eu quero que o risco... Ou seja, não quero fazer o chão tão grande, então eu vou aumentando de acordo com o que eu quero mesmo. Muito simples. Não estou usando aqui clareador. Apenas misturei as cores, elas não estão aquelas tintas muito consistentes, tá? Elas estão um pouco maleáveis, então eu vou deixando assim. Aqui no meu desenho, eu tenho um limite. Ela está sentada na praia, aqui será o mar, então daqui pra baixo, tá? Será o meu limite, olha. Vou fazer isso aqui. Quero lembrar também que esse risco, tá? Ele é um risco que está disponível na internet, tá? Pela Tainara Tolentino. Aí tem algumas modificações aqui, que eu fiz, mas... Lembrando que esse risco não é meu. Vou deixá-lo lá nos meus destaques do Instagram. Aproveita e me sigam lá, se vocês ainda não me seguem, tá? E eu deixo sempre postado por lá os riscos que eu trago aqui pro canal. Meu Instagram é Maravilhas de Baby. Também vou deixar aqui o link pra você acessar. Outro detalhe, pessoal, eu também tenho um grupo no Facebook. Onde eu tenho postado, tá? Trabalhos, a divulgação no canal. Eu vou deixar também o link aqui pra vocês seguirem. Ou pra vocês entrarem, né, no grupo, tá bom? Gente, eu vou passando aqui, observando que eu não vou seguir muito além. Vou deixar aqui, porque a borda do meu tecido também já está próxima. Eu pego aqui um pouquinho de pele, amarelo e pele, tá? Um pouquinho mais escuro, né? Como ele está puro, ele vai fazer a primeira sombra aqui. A sombra, ela é feita em algumas partes estratégicas e também sempre mais próxima do desenho. Onde tem profundidade, como aqui, por exemplo, e sempre por baixo dos acessórios ou da pessoa, tá? Aqui no caso da menina. Em alguns pontos eu posso destacar assim. Vamos lá! E aí Tchau. Com a cor marfim, eu vou fazer, então, a luz. Primeiro, eu tiro o excesso de tinta do pincel. 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 Parece simples, sim, é simples, mas não pode perder nesse costume, esse jeito de fazer com o pincel, deitar o pincel, porque assim você terá, então, o resultado esperado. Vou pegar aqui um pouquinho de amarelo pele, tá, puro, e sombreando aqui por baixo, como eu falei, bem abaixo do risco. Onde a sombra, toda a parte de baixo, é só ir sombreando. Bom, eu fiz aqui, como eu disse, sombreando, tá, ainda com amarelo. Amarelo pele. Vou finalizar aqui desse lado também, pra fazer a sombra. Lembrando que a nossa cor de base é uma mistura, né, como eu disse pra vocês, essa mistura aqui que eu fiz com amarelo pele e branco. Você pode usar também a cor areia, sombrear, tá, com um pouquinho de marrom. Pode fazer suas misturinhas. Eu achei bem bonito, né, combinou bastante aqui esses tons dessa mistura, tá, gente? Pintura é assim, são testes. A gente tem sempre uma base, mas é bom experimentar cores novas, fazer misturas. Eu gosto bastante de fazer misturas de cores. Aqui ainda segue a linha do raciocínio, né? Aqui também faz parte da areia. Gente, vocês podem trabalhar com o pincel maior, dependendo do tamanho, se o seu desenho aí, você escorre ali um tamanho maior. Então, gente, vocês podem trabalhar de acordo com o tamanho do desenho. Se vocês já riscaram um desenho bem maior, tá, em tecido separado, ou na fralda, pode usar aí pincéis maiores. Eu tô usando aqui o pincel de número 6, por quê? Tem muitas pessoas que falam assim, ah, precisa de ter muito material, mas, gente, não precisa de ter muito material. Dá pra fazer trabalhos incríveis usando poucos pincéis. E os pincéis, assim, é só escolher o tamanho padrão, aqueles que a gente mais utiliza mesmo. E também vocês vão pegando o jeito, vão sabendo aí, com o tempo, qual pincel você mais utiliza. Eu deixei, gente, uma lista de materiais, tá? Na verdade, eu fiz um vídeo falando sobre materiais básicos, que vocês precisam pra iniciar na pintura em tecido, tá? Então, vocês podem utilizar essa lista como uma base, tá? Pra vocês comprarem o material, porque eu fiz de acordo com o que realmente eu uso, tá? Eu não fiz pedido de grandes quantidades de coisas que vocês não vão usar, não. Entendeu? Você vai, vai toda aquela lista ali, vai ser muito útil. E aos poucos, vocês vão descobrindo o que mais é necessário, quais outros pincéis querem experimentar. E então, vai comprando aos poucos. Tá bom, pessoal? É assim que funciona a pintura em tecido, é bem pessoal. Tem gente que se adapta mais com uma marca, né? Por exemplo, a gente tem a marca que a gente usa aqui muito, Tigre e também a Condor. Então, tem outras marcas de pincéis, tá? E se eu descobrir coisas novas, eu vou trazer novidades e dicas aqui pra vocês, tá bom? Porque eu acho isso muito válido. Passar todo o meu conhecimento, passar tudo aquilo que eu sei pra vocês. Espero que esteja sendo bem válido pra vocês, então, conseguirem também fazer a pintura. Tá, gente? Não desistam mesmo, não, tá? Se vier aquele momento, assim, de você querer desistir ou que tá difícil, pense positivo. Pega uma pintura, relaxa a mente, porque a pintura é pra relaxar, tá? Com ela dá pra fazer fonte de renda. Eu deixo bastante dicas no meu blog, vou deixar aqui pra vocês também. Então, vocês podem estar lendo os artigos que eu falo sobre isso, indicações que eu deixo ali. Inclusive, até de curso, tá? Aqui também, no vídeo, eu vou deixar abaixo do vídeo o link pra vocês conhecerem os cursos de pintura, tá bom? Então, assim, é relaxante e dá pra ganhar dinheiro em casa fazendo essas pinturas maravilhosas. Eu tô fazendo aqui todo o sombreamento, gente, olha, bem simples, tá? Ao redor de todo o desenho. Pra as pontas ficarem mais claras. Eu quero que fique com esse efeito. Aqui eu vou fazer algumas ondinhas, os risquinhos, assim, pra dar aquele efeito de areia. Estou quase finalizando essa primeira parte, né, gente? Vou aqui agora colocar alguns pontos de luz usando marfim. Onde eu vejo que é necessário, eu repito um pouquinho o processo, volto, coloco um pouco mais. Então, vamos lá. Gente, depois dessa pintura pronta, vocês vão ver como ela fica linda, maravilhosa. Muito linda essa pintura. Se vocês estiverem pintando, isso que é uma dica, tá, gente? Pintando em uma fralda, o barrado de uma fralda, vocês podem colocar a fita crepe, tá? Você pode colocar pra ficar marcado ao redor de onde vocês querem. E aí sim, quando vocês retirarem, você vai ver o efeito maravilhoso que fica na pintura. Pessoal, de acordo com o que eu estava falando pra vocês, sobre demarcar até onde vocês querem, né, limitar pra fazer a pintura, ainda dá tempo. Na verdade, é feito isso antes. É o ideal, colocar sua fita crepe até onde vocês desejam, mas ainda dá tempo. O meu tecido é um tricoline que já está cortado à conta do desenho. A única coisa que pode acontecer na hora de eu retirar essa fita, é que ela pode desfiar as bordas. Mas como eu estou trazendo aqui só pro canal, não é uma coisa assim que não está em fralda, tá? Então, não vai ter problema algum com isso. Então, ou seja, eu vou tirar no final pra vocês verem como que fica bem certinha a pintura, tá? E colocando antes é melhor ainda. Então, eu só cheguei a pintura aqui, olha, próxima, ela vai passar por cima da fita. Essa é a intenção mesmo. Fica como se fosse um quadrinho, tá? Vai ficar como se fosse um quadrinho no final. E aqui eu vou finalizando. E depois que finalizar tudo, todo o desenho, retirar da fita, pode fazer detalhes que faltarem, tá bom? Correções... Correções... Pessoal, eu não quero deixar a pintura só dessa forma, com esse simples sombreado. Essa nova sombra que eu vou fazer, a segunda sombra, é o mínimo de tinta por cima da sombra que já foi feita. Eu vou limpando o meu pincel, pegando pouca tinta, com todo cuidado e aplicando onde tem profundidade. Ou seja, não vai ser em todos os lugares que eu quero colocar essa tinta, não, tá bom? Eu quero mesmo só destacar alguns pontos e fazer com que ela fique bem com essa sombra mais profunda. Vai aplicando a tinta assim como eu estou fazendo e já retirando o excesso. Ao mesmo tempo, já vai misturando, tá? O pincel menor é o ideal pra você chegar em todos os cantinhos. Vou lavar o pincel. E vou continuar sombriando, tá, gente? Então, gente, vamos pintar essa região, tá? Onde vai ser o mar. Eu vou passar aqui um pouquinho de diluente. Diluente da própria Acrylex, tá? Esse diluente eu vou passar assim um pouco pra deslizar um pouco a minha tinta. Gente, eu não vou usar aqui clareador, tá? O diluente é diferente, ele é mais ralinho. Então, eu vou colocar ele assim. Só passo na região em toda onde vai ser o azul, tá bom? Vocês podem espalhar bastante. Se quiser espalhar também com um pincel maior, como esse daqui da Condor, que é o pincel pituar. Referência 4620. Pode ser, porque aí rende bem mais o serviço. Isso aqui seria só pra passar o clareador, tá? Desculpem, o diluente. Tá bom? Pronto. Com esse pincel que é o número 6, 8156 da Tigre, eu pego um pouquinho desse azul bebê. Pode ser também, esse aqui vai ser a cor... Eu quero ele como base. Se você tiver aí o azul mar, o tom que você tiver de azul, porque nós vamos mesclar, tá? Então, não vai haver problema nenhum aqui. Eu escolhi essa cor. Lembrando que eu tô fazendo algumas modificações no desenho, no risco. Gente, cada artesã tem sua maneira de pintar. Eu adapto tudo aqui ao meu jeito, tá bom? Como eu disse, eu peguei esse risco na internet da Tainara Tolentino. Então, quer dizer, eu fiz algumas modificações aqui e vou pintar da minha forma. Aqui existe uma linha, assim como aqui, tá? Da parte da areia. E esse aqui é o nosso limite. Aqui eu vou puxando mesmo, sempre na mesma direção. Por causa do horizonte. Então, vai dar pra entender melhor depois de tudo pronto, tá? Toda a pintura finalizada. Aqui eu vou tombar um pouquinho minha mão, pra não atrapalhar a visão de vocês. Aproveitando aqui, tá, gente? Que eu tenho o limite aqui da fita crepe. Eu posso fazer isso aqui passar por cima. Normalmente. Aqui nós vamos mesclar com o tom de azul celeste. Começando aqui da parte... É... De sombra, né? Onde vai sombra? Eu passo a tinta, espalho ela assim, sempre nesse mesmo sentido, tá? De vai e vem. Um pouquinho mais de tinta. O mínimo. Vou pegar um pouquinho também de diluente. Aqui está bastante quente. Então, a tinta está secando um pouco rápido. Por isso, eu molhei um pouquinho o meu pincel no diluente. Espalho bastante, tá, gente? Esse aqui não pode ficar separado. Agora, com o branco... Eu vou clareando alguns pontos, tá? Que eu quero que apareçam aqui. Como se fossem umas pequenas ondinhas. Dou umas batidinhas aqui, olha. No encontro, olha que lindo. No encontro da água com a areia. E continuo fazendo esse efeito em toda... Onde eu vejo que é necessário. Deixo um espaço, faço mais um pouco com o branco. Com um lado só de tinta no pincel. Aproveito e vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Na borda, tá? Dou uma espalhada assim entre as tintas. Só isso. Bem legal, bem simples, né, gente? Quando secar vai ficar um efeito lindo aqui. Vou fazer agora da mesma forma que eu fiz aqui. Vou fazer do outro lado. Agora, gente, antes de colocarmos aqui os detalhes em branco, eu vou fazer... Vocês reparam que aqui tem um sol, tá? É como se fosse um pôr do sol, bem de leve aqui. Então, eu vou fazer com o amarelo. Um pouquinho só de amarelo ouro. De um lado só do pincel. Eu vou fazer como se fosse aqui, olha. Alguns vai e vence. Tá? Isso aqui é só pra poder, gente, fazer aquele... Como se fosse aquela... O reflexo do sol na água. Mas não pode ser muito, não. Tá bom? Na medida que eu vou fazendo com o amarelo aqui, eu também vou mesclar com o siena natural. Um pouquinho só, assim, na ponta do pincel. Em alguns pontos. Eu não vou passar em todo, porque ele é mais escuro. E depois que secar um pouco, eu faço o branco, tá? Aqui eu vou clareando com a mão mais de leve. Ali eu misturo um pouco mais, tá? Como se fosse esses reflexos, assim, na água, né? Aqui eu vou descer um pouquinho mais. Com a sujeira só que tá de tinta que tá no pincel. Sem colocar mais. Prontinho. É isso que eu preciso. Vamos esperar, assim, aguardar um pouquinho aqui a secagem pra colocar o branco. Pra pele, pessoal, eu vou fazer uma mistura com o amarelo pele, mais o rostinho de boneca. Eu quero um tom de pele um pouco rosado, tá bom? Não vai ser o amarelo pele puro. Então, o que eu fiz? Ele vai se tornar nesse tom aqui. Talvez não dê pra vocês verem exatamente aí pela câmera, mas é uma pele mais rosada. Eu vou pegar um pouco aqui, porque como é preenchimento só, eu posso pegar uma quantidade boa, assim, no pincel. Começo aqui por esse braço. Eu percebi que a tinta estava um pouco grossa. Eu coloquei um pouquinho de diluente da Acrilex, tá? Se não tiver, pode ser um pouquinho de água. Um pinguinho de água também vai amolecer a tinta. Coloca no lugar separado, como eu fiz ali no pratinho, pra vocês terem uma consistência muito boa pra trabalhar, tá, gente? Aqui eu peguei um pincel menor. Aí eu vou, então, preenchendo, né? Pra fazer a sombra dessa pele, eu vou pegar aquela outra misturinha que eu fiz de marrom com o amarelo pele. Ficou um marrom bem clarinho. Então, onde é sombra aqui, tá? Eu vou colocando, assim, olha, em todas essas partes, abaixo aqui da roupinha, aqui no cotovelo, tá? Aqui, assim, olha, fazendo um detalhe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Agora que aqui essa primeira camada de tinta já secou um pouco, nós vamos utilizar o branco para fazermos, então, da mesma forma que fizemos desse lado, vamos fazer aqui, tá? Eu pego um pouquinho de branco e vou fazendo assim, mesclando por cima mesmo. Vou fazer com o pincel maior. Um lado só de tinta no pincel, tá? Com esse movimento eu vou largando a tinta por cima. e aqui tanto faz onde ela vai sair, tá, gente? Vou virar aqui um pouquinho. Eu viro assim o pincel para que ele deixe mais tinta sobre o azul. Então é bem simples, faça pequenas batidinhas assim, gente. Talvez balance um pouquinho a câmera por eu fazer esse detalhe aqui, tá? Mas é... Vocês podem fazer aí assim, dessa forma que vai dar certo. Como se fosse espuminha mesmo. Da água. Se vocês tiverem o pincel número 4, pode ser, tá? Eu vou finalizar toda essa parte de cima, onde vai ser o céu. Eu fiz uma mistura aqui, gente, no meu pratinho, tá? Eu fiz essa mistura de azul bebê puro com um pouquinho só de diluente. Porque eu quero que fique bem mais clarinho, tá? Para não confundir com a parte do mar. Então não vai ficar muito forte aqui. Realmente vai ficar bem suave. Vou assim deixar desse lado, dessa forma assim, para não cobrir. E vocês verem exatamente o que eu estou fazendo. Sempre que mais próximo do risco, eu vou fazendo então com o azul um pouco mais, tá? Um pouco mais de quantidade de tinta. Eu tiro sempre o excesso ali, tá, gente? Eu pego a tinta, mas tiro o excesso. E aí deixando aqui ao redor do sol mais clarinho observaram que todo o fundo foi feito todo nesse mesmo sentido com o pincel deitado e não em movimento circular tá bom esse que é o detalhe para dar esse efeito no final para ficar bonito e essas ondas aparecerem melhor vou aproveitar e preencher o sol com o amarelo canário vai ser a base E aqui na borda eu coloco um pouquinho de amarelo ouro bem aqui no topo eu coloco um pouquinho só de marfim com cena natural e o pincel de contorno eu faço um contorno aqui tá gente quero fazer ele assim um pouco mais escuro aqui no começo e do outro lado também Aproveito e faço um bem fininho aqui Espalho um pouquinho aqui gente que demonstra um pouco entardecer então eu vou misturar um pouquinho só ao redor aqui tá do sol como ele está se pondo eu coloco um pouquinho de amarelo ouro mas o pincel tem que tá só sujo não pode ter amarelo evidente aqui não para ele se misturar com o céu aqui tá bom vou tirar um excesso Coloco um pouquinho só no pincel sempre dessa forma aqui o pincel deitado Vou colocar um pouco mais de marfim aqui na parte de cima E espalhar E espalhar tá Para o chapéu a base vai ser marfim tá Eu vou preencher de cima para baixo Lembrando que aqui gente é a fita E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois de todo preenchido, entramos aqui com a cor Siena Natural, começando aqui do laço, onde vai ser sombra. E aqui desse lado também, todo esse lado vai ser sombra. Vai largando assim a tinta, depois vamos misturar. Vai acertando assim com cuidado para não sair fora do risco. Agora, com o pincel todo sujo assim ainda de Siena, eu vou fazendo isso aqui, tá? Lavo o meu pincel, seco ele bastante. Com um pouco mais de marfim, eu vou fazer ao contrário. Eu vou trazer essa cor para cima, com pinceladas leves, tá? Perceba que eu estou mesclando as cores. Lavo o meu pincel novamente. Um pouco mais de marfim. Opa! Siena Natural Siena da esquerda para a direita, marfim contrário, tá? E aí E aí E aí no meio, gente, é isso aqui tá? mesclando com todo cuidado pra não retirar uma cor e deixar outra sobrepor aqui é o encontro das duas voltou um pouquinho? volta e coloca sempre assim depois que secar nossa pintura vamos observar se vai ser necessário, tá bom? colocar mais tinta o segredo aqui, gente não tem, mas uma dica vai lavando o pincel e limpando secando pra tirar o tom se você tá trabalhando com a cor mais clara o pincel vai sujar com a cor mais escura, então tem que lavar e recomece passando ele da parte clara pra escura com o pincel de contorno não, com o menor não precisa ser o contorno, não eu vou fazendo isso aqui, olha eu vou só passando bem levinho o meu pincel onde eu retirei a tinta na hora de mesclar aqui desse contorno que eu fiz eu fiz um contorno mais grossinho pra não precisar de contornar com o pincel de contorno mesmo o fininho, tá gente? o filete e vocês tem que respeitar na hora de passar o pincel no formato do chapéu gente, agora eu vou fazer toda essa parte de baixo usando a mesma técnica primeiro o marfim e depois o siena natural vamos fazer agora essa fita eu vou preencher ela toda também de marfim com cuidado, tá? pra fazer a sombra eu vou usar essa mistura aqui de marrom com um pouquinho de amarelo pele essa mistura vai ficar um marrom mais claro eu vou esfumar mas não muito e aí ó e aí 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 somente assim com o pincel ainda pode ser tão de cultura e o siena natural nós vamos fazer algumas manchinhas aleatórias assim umas maiores outras menores que aí seria que está a estampa de oncinha pode escolher da forma que você quiser não vou fazer muito está se for necessário eu faço mais com o marrom eu vou fazer aqui de meia lua é um contorno de um lado o contorno do outro o contorno do lado do outro sempre assim não tem regra tá gente vou preencher um pouquinho mais aqui nesses menores agora eu vou fazer uns como se fossem meia lua tá como se eles tivessem escondidos aqui assim na metade da fita com o marrom eu faço contorno e aí e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto. E assim eu vou fazer todo esse laço da mesma forma. O vestido vai ser da mesma forma. Nós vamos preencher toda a base com marfim. Vou fazer o movimento circular com o pincel para que penetre bastante a tinta nas tramas do tecido. Aqui eu vou só preenchendo mesmo normalmente. Depois de preenchido bem certinho, vamos sombrear. Vou colocar a sombra só nos locais necessários. Então, da mesma forma que eu fiz ali na fita do chapéu, eu vou fazer com a roupinha. Aqui eu vou dividindo, tá? Aqui eu vou dividindo, tá? Aleatórias, tá? Não precisa de ser muita quantidade. Distribui ao longo do vestido, da forma que vocês acharem melhor. Com o marrom, vamos finalizar. Agora eu completo o contorno no babado do vestido, reforçando toda a volta dele. Gente, eu resolvi contornar toda a pele dela com o marrom. Porque eu achei que se eu fosse fazer o contorno com o mesmo tom que eu fiz o contorno do chapéu e do laço, que esse marronzinho mais claro vai ficar muito misturado e não vai destacar. Então aqui eu vou fazer com o contorno mais escuro, tá bom? Eu tô usando aqui o marrom. Vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês as cores utilizadas nesse risco, tá bom, gente? Eu vou seguindo aqui meu contorno. É só mesmo você pegando a tinta aos poucos. A tinta tem que estar um pouco mais diluída, tá? Eu diluí com água filtrada. Ela está ótima. E o pincel um pouco mais de pé com a ponta também mais fina. Eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo. Mas é só seguir contornando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu vou escurecer essa parte, tá? Com o sépia Essa parte ainda é a da lente Mas pra não ficar muito escuro Eu misturo um pouquinho de siena natural Sempre aos pouquinhos Tchau Tchau Eu quis colocar essa cor pra combinar com a roupa dela Agora, vou fazer um brilho aqui no óculos com branco Um pouquinho assim, bem no centro, tá? Faço um pouquinho, risquinho branco E misturo ele aqui, assim Da mesma forma Aqui Espalho um pouco Só pra dar um brilho rápido, assim Uma clareada E reforço aqui o couture Tchau 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 Essa ostra Nós vamos preencher ela todinha com o branco Tchau Um pouquinho assim Um pouquinho assim de cinza Eu vou fazer um fundo e contornar Tá? Aqui ao redor da pérola Eu espalho um pouquinho assim Com o cinza Tchau Tchau Muito simples, tá gente? É só contornar Já comecei então, gente A preencher todo o chinelinho com marfim Vou sombrear ele aqui com esse marrom bem clarinho Porque como se fosse, na verdade Aqui tá igual foi feito o vestido O laço Então eu vou seguir a mesma regra Contorna assim Aqui Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.